Cara, tem muito debate legal pra fazer com o Alessandro, cara. Eu defendo muito os professores, velho. Não, não, eu discordo. Eu odeio qualquer tipo de classismo. Eu odeio. Eu não sou... Porque eu sou advogado, eu não vou ficar defendendo classe. Ah, se advogado tem alguma condição especial... Eu tô... Eu odeio isso. Eu gosto de professor bom. Professor bom, que eu conheço, eu defendo. Agora, porque ele é professor, eu vou defender, não. E doutrinação, cara, é o maior câncer que tem hoje no Brasil, na América Latina, é doutrinação. É que nem teologia da libertação. É um câncer nas igrejas. Mas isso só acontece. Você não consegue falar com os alunos. Você não consegue falar com os alunos. É tudo terrorista. Vai numa escola pública pra você... Vai numa escola do Estado, amigão. Amigão. Tem aluno implorando pra ter aula, só que os satanás não deixam. Amigão, tem muita doutrinação. Ah, eu sei. Tem muita. Chego Evar é bonitinho, Cuba é legal pra caramba. E eu vou te falar uma coisa. Quando entra, meu amigo, pra você tirar depois... Eu sei. É porque eu gosto do debate. Criança dominada é criança que não teve educação em casa. É isso mesmo. Eu te garanto. Acho que pode ser os dois também. Eu, por exemplo... Pode ser os dois. A gente tem tempo? Temos, temos, temos. Então vambora. Eu vou dar um exemplo pra vocês que eu já falei várias vezes no meu canal. Eu sou contra o Escola Sem Partido. Eu sou contra. Eu não acho certo que uma criança tenha poder de filmar o seu professor e o Caramba 4. Mas, olha o mas agora. Vamos pegar o Jamal de novo. Jamal, 14 anos. Se o Jamal chega em mim... É que hoje ele tá na particular, é mais difícil isso acontecer. Mas se ele estivesse na pública, chegasse em mim e falasse assim... Caraca, pai. Tive uma aula hoje em que a professora começou a falar... Professora de português. Marques parou a aula de substantivo e adjetivo pra falar sobre Marx, porque o comunismo ele é da hora e começou a dar uma aula de política ao invés disso. Aí ele ia falar assim... Foi isso mesmo, Jamal? Foi. Ó, aqui é o seguinte. Porque eu sou... Eu sou... Mano, peito aberto com os meus filhos. Fala a real sem remorso nenhum. Fala, ó... Não gosto desses baratos. Não é assim que funciona. A real é essa, essa e essa. Você tem alguma dúvida? Daí ele fala... Não, mas ela falou isso. Aí eu vou lá e refuto ele. Se eu ver que tá muito... Que ele tá com as asas muito de fora, eu falo... Ó, cala a boca. Seu pai que tá falando é isso e acabou. Entendeu? Fechou. Vai ficar puto na hora? Claro que vai. Ele é filho. Se ele não ficar, eu vou achar estranho. Entendeu? Mas no futuro... O futuro vai mostrar pra ele que eu tinha razão. Como o futuro me mostrou que meu pai e minha mãe tinham razão... Você tá passando pano, você tá deixando o professor... Não, 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 calma. Professor militante... Calma, calma. Relaxa. É. Ô, Mineiro... Deixa o cara falar. É o entrevistado a ele, caralho. Mas então eu tô... Porra, tem nesse copo, mano. Porra, não sei, cara. É o Vemvance? Valtou Vemvance? Mas eu não posso perguntar. É Vemvance em excesso. Sim, mas eu quero saber o que o professor militante... Ainda não saí do mais. Calma. Ainda tô no mais. Falando, pô. Mas, no outro dia, sem meu filho tá próximo, eu ia chamar o diretor e esse professor. Só nós. Os outros alunos vêm aquele ponto. Porque o professor... Isso eu aprendi com a minha mãe. O professor... Minha mãe falava isso. O professor é a representação do seu pai e da sua mãe na sala. Você tem que ter o mesmo respeito que você tem por mim, por ele. Professor é uma profissão sagrada. Se tem professor que vai sair das estribeiras, também tem advogado, também tem policial, também tem juiz, também tem jornalista, também tem tudo. Então, você tem... O que eu faria? Eu chegaria no professor e no diretor. E seria peito aberto. Falando, ó, tamo falando só entre nós aqui, ó. Tá ligado? Você entra na sua sala, você faz seu trampo. Se eu vou... Como qualquer um outro. Entendeu? É assim. O que eu não acho certo. Não acho... Um filho meu faz isso? Eu ia ficar putaço com um filho meu de saber que um filho meu filmou um professor e constrangeu o professor. Ah, negão, mas o professor também tava constrangendo o seu filho. Beleza. Então, meu filho, que aguente, engula, porque na vida dele, a vida de adulto é isso, é você engolir um monte de sapo e conte pro seu superior, que sou eu. Conte o que aconteceu pro seu superior, que sou eu que vou chegar nele e vou falar, ó, filho, a real é essa, essa e essa. Ah, pai, mas eu filmei o professor, então você agiu errado pra caralho. Ah, pai, mas eu não filmei o professor, mas tô contando pro senhor, então você agiu certo. No outro dia, sem meu filho saber, eu vou bolar a ideia com o professor e com o diretor. É assim que funciona, porque eu sou o pai. Quem educa sou eu. Quem educa não é o professor. O professor de matemática ensina pro meu filho como ele lidar com os números. O professor de inglês ensina outra língua. O professor de história ensina história. Eu não quero um professor educando o meu filho. Isso quem faz sou eu. O que acontece hoje é que muitos pais estão preguiçosos. Ai, não, ai, eu vou ter que ir na escola? Porra, jura? Mas não quer ir na escola. Falar com o professor? Lembra até hoje, quando eu cheguei, fui numa reunião do Jamal, aí tá lá o nome do Jamal e mais quatro amigos na lousa. Quando eu entrei, eu falei, puta merda, mano. Ou eles são muito bons, ou é a lista que deu merda. E aí? Era a lista que deu merda. Aí acaba a reunião e nada de falar dos nomes que estavam lá. Sim. Aí, quando eu já tava pra levantar, eu falei assim, ó, o pai do Jamal, do fulano, do Beltrano e do ciclano. Tem como você ficar mais cinco minutinhos? Eu falei, porque eu me vi na escola de novo. Eu falei, puta merda, mano. Nem pra ele puxar isso da mãe dele, mano. Que era boa aluna, tá ligado? Foi logo tanta coisa. Ele puxar de mim, puxou isso. Aí vem a mulher e fala, ó, pá, mano. Ele tinha oito anos. Eu cheguei em casa, peguei ele pelo colarinho, falei um monte, velho. Assim, ó, cuspindo na cara dele, ó. Tá ligado? E minha mãe, pelo amor de Deus, vai matar o menino. Eu falei, não. Tô só pegando pelo colarinho. A hora que eu virar ele de cabeça pra baixo, aí pode ter essa chance. Mas eu, a professora, eu lembro até hoje da professora, que ela viu que eu fiquei puto. Tá ligado? Ah, porque o seu filho, ele não... E todo dia eu falo, ó, entra na escola, respeite o seu professor. Você entra, cala a boca e assiste a aula. E ele tava, tipo assim, ele pegou tudo que eu falei e inverteu. Ele era o mais bagunceiro, ele era o líder da gangue, tá ligado? Que era uma gangue, aquilo, não tava... Passou do ponto de amigos de escola, era formação de quadrilha, tá ligado? E aí eu falei uma pá pra ele. Só que antes de eu falar essa pá pra ele, a professora que viu que eu fiquei puto, falou, ó, pai, sei que o senhor tá bravo e tal, mas não... Toma cuidado com o menininho. Eu falei, não, não é toma cuidado. Isso é meu filho. Se eu não jogar ele pro lado certo agora, como é que eu vou jogar quando ele tiver 20? Eu sou de sucata, mano. O que eu mais escuto é a história de nego que chegava lá com o cabo roubado, tomando choque, precisava comprar pedra. E todas as histórias são as mesmas. Fiz merda na infância e meu pai não corrigiu. Todos. Quantos noia o Jamal não ouviu isso? De noia. De noia, velho, que conseguiu viver até os 50, 60, que o Jamal ouviu assim, ó... Escuta o seu pai, Jamal. Você tem mó sorte, mano. Seu pai tá brigando com você por causa disso, disso, disso. Mas, porra, eu não te vi isso, mano. E olha como é que eu tô hoje. Hoje eu tô dormindo com rata e barata na rua. Entendeu? Meu filho viu isso. Então eu cheguei e falei pro professor. Falei, professor, o que meu filho fizer de errado, eu quero que a senhora me conte. Porque a senhora aqui tá me representando. Sim. E ele tem que tratar a senhora como ele me trataria. Então a professora entendeu que eu era o pai linha. Linha de frente. O programa, né? O pai linha de frente. Não era esses pais ociosos aí que só trabalham. Tem um monte que fica assim na reunião, ó. Tá nem aí. Putz, mano. Eu acho um debate legal. É. Tá ligado? A mãe já me quebrava na sala. Não, não. Mas eu tô falando. Eu acho um debate legal. Já põei na escola, já, mano. Eu não gosto de tirar. Eu não gosto. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil é o professor. É a doutrinação, é o professor militante. 99% dos professores. Isso que ele tá falando, eu concordo também. Pai que não faz o acompanhamento pra descontaminação do filho, mas também tem um ponto. Não é toda hora que o pai consegue acompanhar diariamente o que o filho tá aprendendo na sala de aula. E professor socialista, comunista, militante, safado, petista, progressista, esse cara aí, ele come pelas beiradas também. Então ele vai trazendo um tema aqui, enviesado, outro ali. E a hora que você vê, o moleque tá cheio de minhoca na cabeça. Mas você resolve com um simples aí, menor. O que você fez hoje na escola? É assim que eu falo com o meu filho. Não, tudo bem, mas... E aí, cabiçuda, o que você fez hoje na escola? Tem o que é de ubiquidade que não existe muito, assim. Por isso que é importante, enfim, ter esse debate. Cara, não é... Ele é um bom pai. Tem mau pai e tem bom pai. Ele é um bom pai. Exato. Eu acho mais fácil. O cara, igual você, pô, quer ganhar dinheiro, o cara quer ganhar dinheiro pra caramba. Dane-se o moleque, deixa o moleque lá e... E aí, pô, pai. Eu tô falando que você é um mau pai. Não temos um tempo de acompanhamento. Tem pais que não tem tempo de acompanhar exatamente o que o filho acompanha nas escolas. Vocês querem terceirizar tudo, irmão. Assiste um dia um resenha de pai e filho que vocês vão entender o que eu tô falando. Mano, aquilo que rola no resenha de pai e filho... Não, isso é importante. Isso eu acho importante. Você conversar com a criança, saber... O resenha de pai e filho é o que rola fora das câmeras. Isso eu acho fundamental, inclusive. E eu acho que muita gente não faz isso. Massa. A doutrinação. Por isso que eu falo que a minha folga é remunerada. O resenha de pai e filho é a minha folga remunerada. É isso. Ligado?